Aí galera, beleza? Seu Z-Box tá com problemas? Eu tenho a solução. Acompanhe o vídeo. Aqui está a solução pra vocês reviverem seu Z-Box que tá aí só juntando poeira na sua casa. Bom, vocês já devem ter ouvido falar, porque aqui no canal mesmo eu já falei algumas vezes. Bom, a solução é o CS, o Card Challenge. Eu não vou explicar a fundo o que é, mas é um servidor que fornece as chaves pra você abrir o seu, desbloquear os seus canais aqui no seu aparelho. Bom, eu tenho aqui a parceria com a CS Logins, que proporcionou esse vídeo pra vocês aqui. Ele tá com uma promoção e um preço bem bacana pra quem for aqui do canal. Beleza? Então já adiantando os contatos dele, tá todo aí na descrição do vídeo. É só vocês entrarem na descrição aí, tem todos os contatos pra vocês conversarem com ele e tirarem suas dúvidas e testarem e até fazer a sua assinatura, que vai valer bastante a pena. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui o serviço, como ele funciona e mostrar pra vocês que não tem problema nenhum, desbloqueia todos os canais, desbloqueia tudo. Então primeiramente eu vou mostrar pra vocês agora como configurar o CS assim que você pedir para o Jairo da CS Login lá o seu teste ou já a sua assinatura direto. Bom, vamos lá. Você vai vir aqui no menu do Zbox, apertar 7, 4 vezes, vai abrir essa tela de configuração, você vem em New Can Deconfig, aqui eu já tenho tudo configurado, eu vou tampar algumas partes aqui pra vocês não verem. Mas, é isso aí. Ele vai te dar o endereço do server, server domain, o server port, seu username e seu password. Onde pode você editar isso? E você vai vir aqui e vai estar desligado, no caso quando você ativar já vai aparecer ligado. E é só isso que você precisa fazer. Você vai colocar o server domain, server port, username e password. Aqui não mexe em nada e aqui também não. Feito isso, você pode apertar menu que ele já vai voltar pra cá e já vai estar aqui. Contando que você tenha lembrado de ativar essa parte aqui. Ativou, apertou menu, voltou pra cá. Aperta o menu novamente e vai voltar pra essa tela. Você aplica. Aperta exit. Ele já vai sair automaticamente aqui. Aperta exit de novo e vai voltar pra sua tela aqui já dos canais. Então aqui você pode escolher qualquer canal que você quiser. Qualquer canal de rádio, de canais normais aqui mesmo. Que vai funcionar perfeitamente, sem problema nenhum. Tô aqui no canal, claro, em HD. Vou mostrar pra vocês aqui alguns canais que pra mim são os que eu mais utilizo aqui quando eu estou assistindo a televisão. Bom, vamos começar pela Fox HD. Bom, tá aqui a Fox HD. Ele demora um pouquinho pra poder carregar. Tipo, você clica no canal, ele busca as chaves e abre o seu canal. Depois disso, acabou. Não precisa se preocupar com travadas, nem com aqueles loadings chatos que congelam a imagem e tal. Bom, abriu aqui e acabou. Você pode assistir a programação tranquilamente, sem preocupar com nada. Tá aqui Fox HD. Vamos aqui, canal de filmes. Eu não costumo assistir tanto, mas tem gente que gosta bastante. É, Telecine, por exemplo. Aqui no Telecine Fan. Telecine Fan, já rodando 100%, sem problema nenhum. Vamos mostrar aqui pra vocês também, agora. Vamos mostrar a rádio. Aqui então. Lembrando que pega todos os canais HD, todos os canais SD, rádios e tal. Abre tudo. Sem problema nenhum e sem travadas nenhumas. Vou mostrar pra vocês aqui agora a rádio. Vou mostrar pra vocês aqui agora as rádios. Pra vocês verem aqui. Tá funcionando perfeitamente. Tá mutado. Vou desmutar aqui rapidinho pra vocês verem que tá funcionando. Aqui. Eu tô aqui atualmente na... Na rádio Jovem Pan. Já mutei aqui novamente pra não ter problema com o dia de floral. Vou mostrar pra vocês aqui outra rádio. Por exemplo, a rádio Disney. Abre o rádio Disney. Vou desmutar aqui pra ver que tá funcionando também. Não sei se tá dando pra escutar direito aí. Mas tá funcionando normalmente. Todas as redes, todos os canais. Vou botar pros canais aqui agora. Bom, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é uma parceria nossa do canal aqui Jonas Platina com a CS Logins. Então, qualquer dúvida, qualquer problema que você tiver com o seu Zbox aí. Se você quiser solucionar um problema com o seu Zbox que tá travando. Que tá aí só juntando por aí na sua casa. É só você entrar em contato com o Jailo da CS Logins. Que está todos os contatos ali aí na descrição do vídeo. Então, queria agradecer mais uma vez a CS Logins aqui pela parceria ótima. Pra benefício de todos aqui do canal. Principalmente vocês inscritos. E é isso aí, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado, CS Logins. Obrigado, Jailo. É nóis. Até a próxima. Fui.